Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês a respeito do cartão de crédito ouro Cade Fácil, que é um cartão de crédito oferecido pelo Banco do Brasil e que tem conquistado muitas pessoas, principalmente pela sua facilidade na aprovação. Hoje em dia, quando a gente vai solicitar um cartão de crédito, muitas pessoas também buscam um cartão que elas sabem que elas vão ser aprovadas. E o cartão de crédito ouro Cade Fácil, inclusive, tem vários relatos de pessoas negativadas que conseguiram, então isso acaba atraindo bastante pessoas. Claro que vale lembrar que não é regra, mas acaba sendo um atrativo. A análise de crédito a gente sabe que é muito variável mesmo, né? Mas muitas pessoas, inclusive, deixaram relatos em vídeos que eu já fiz aqui para o canal, então realmente acontece, tá pessoal? Pessoas negativadas conseguem sim esse cartão em muitos momentos. Já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre o assunto, porém eu considero sempre muito importante atualizar vocês, porque a gente sabe que esse mercado financeiro, esse mercado de cartões tem se modificado a todo momento, por isso a importância de sempre trazer as novidades para você. Primeiramente, quero dizer para vocês que o cartão de crédito ouro Cade Fácil foi criado pelo Banco do Brasil justamente para competir com cartões de crédito que vieram de forma online. Porque a gente sabe que os bancos tradicionais tiveram que se reinventar e quanto mais concorrência, melhor para a gente, porque cada vez mais eles buscam formas de atrair os clientes também, né pessoal? Pessoal, esse cartão, quando ele começou, ele cobrava uma anuidade caso você não atingisse o valor ali de 100 reais mensais na fatura. Agora, ele não está mais cobrando anuidade, tá pessoal? Ele está totalmente isento da anuidade, o que facilitou muito, né pessoal? Total controle também por aplicativo, então você consegue gerenciar os seus gastos sem precisar sair de casa, e com a segurança de um banco tradicional, porque mesmo tendo muitas opções de cartões de crédito online, muitas pessoas ainda preferem trabalhar com os bancos tradicionais, justamente por essa segurança de ter uma agência física. Caso aconteça qualquer problema, a pessoa pode se dirigir a uma agência e resolver o problema de forma presencial, então muitas pessoas ainda preferem realmente os bancos tradicionais, Então, isso é muito bom eles estarem trazendo essas opções também, porque muitas pessoas realmente acabam ficando com eles, né? É uma forma de fidelizar os clientes que eles já tinham, né? Então, no vídeo de hoje, eu separei algumas perguntinhas para responder para vocês, tá? Como solicitar o cartão de crédito ouro card fácil? Você pode solicitar através do site do Banco do Brasil, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, aí você vai clicar em peça já o seu e vai preencher com os seus dados. Já tem os seus documentos em mãos para facilitar esse processo. Lembrando que você vai passar por uma análise de crédito, tá? Qual o limite de crédito disponibilizado? Isso varia de acordo com a sua análise de crédito. O limite de crédito, ele é variável, ele é feito de pessoa para pessoa, tá pessoal? Então, assim, eu posso dizer para vocês que muitas pessoas comentam que o ouro card fácil oferece bons limites, né? Então, não são limites baixos, então até pessoas negativadas conseguiram limites consideravelmente altos. Então, assim, realmente é um cartão que oferece bons limites, tá? Falando um pouquinho sobre os benefícios, ele não possui anuidade, tá? Você não precisa ser correntista do Banco do Brasil para ser aprovado. Caso você não... isso é uma dica que eu sempre comento com vocês. Caso você não consiga o seu cartão, eu indico você ser correntista. Porque dessa forma você cria essa relação de confiança. Caso você tente e não seja aprovado, tente ser correntista, porque é que nem um namoro, né gente? A gente vai conquistando aos poucos, vai mostrando ali o histórico financeiro. E daí numa próxima você vai conseguir ser aprovado, tá? Descontos em shows e promoções exclusivas, né? Você pode gerar o seu cartão virtual, tem o pagamento via contactless, compras nacionais e internacionais. Ou seja, ele é um cartão internacional. Bandeira Visa, né? Que também é muito importante sempre avaliar também os benefícios oferecidos pela bandeira. Porque eu sempre comento, mas às vezes os benefícios da bandeira acabam ficando um pouco ocultos. A gente não se atenta tanto a isso, mas é algo que a gente sempre tem que prestar atenção também, tá? Fui aprovado. Em quantos dias eu recebo meu cartão? Eles dão o prazo de 10 dias úteis, mas geralmente acaba chegando um pouquinho antes. Caso você não receba o seu cartão, que eu percebo que muitas pessoas acabam acontecendo, né? De não receber, liga pra agência física da sua cidade. Porque às vezes pode ter chegado ali na agência e você estar esperando em casa, né? Então dá uma ligadinha pra ver se eles têm alguma informação. Pra você realmente conseguir essas informações, tá? Como desbloqueio meu cartão Ourocard fácil? Você consegue desbloquear pelo próprio aplicativo, pelo caixa eletrônico. Ou caso você não consiga, porque eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade na hora de desbloquear o cartão. A minha orientação é a seguinte. Vá até uma agência física conversar com um dos atendentes. Caso você não consiga fazer esse desbloqueio nem pelo aplicativo ou nem pelo caixa. Porque daí você vai lá, eles vão te auxiliar. Às vezes as pessoas esquecem a senha. Às vezes a pessoa tem algum problema relacionado a isso. Então os atendentes vão poder te auxiliar nessa forma, tá? Como pago a fatura do cartão Ourocard fácil? É totalmente por aplicativo. Aí você vai ter o código de barras pra você conseguir fazer o pagamento, tá? Como funciona o pagamento por aproximação? Com o aplicativo instalado no seu celular, você consegue efetuar pagamentos por aproximação. Basta estar com o seu smartphone em mãos, tá? E basicamente é isso, gente. Não tem muito segredo. É mais uma possibilidade que acaba atraindo muitas pessoas. Justamente pela facilidade na aprovação. Esse é um cartão. Ai, gente. Eu extraí meus dentes do juízo dos dois lados. E daí aqui eu ainda não voltou. Porque acabou pegando um pouquinho no nervo. Mexendo o nervo. Ai, às vezes, quando eu vejo, eu tô babando aqui sem sentir. Porque eu não tô sentindo essa região toda. Tá bem complicado. Mas, enfim, né? Faz parte. Coisas da vida. Agora eu tô sem juízo, tá tudo certo. Então, basicamente é isso, gente. Eu gosto muito de falar sobre esse cartão. Porque é um cartão que, às vezes, as pessoas vêm me perguntar. Jéssica, que cartão que eu poderia tentar? Eu já tentei vários e não consegui. Aí eu sempre indico o Ouro Card Fácil que as chances de conseguir acabam sendo maiores. Tanto que esse cartão nunca sai da lista dos que aprovam com facilidade aqui do canal. Então, é uma prova de que realmente é um cartão de crédito com uma aprovação mais facilitada. E basicamente é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu peço pra que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, sua opinião, seu relato. Até pra que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!